Eu tô usando a sol, é boa. O Nato vai ultar em você, você vai ult. Ah lá, velho, maestria 2, mano. Eu sou maestria 1, credo. Tá erradando, velho. Dá licença. Ah, eu coloquei level 1, fodeu. Não, tá bom. Fica mais difícil. Nossa. Demora, mãe. Demora mais. Dá mais jogo. Dá mais jogo. Dá mais vídeo. Serios, o que é Body Block? Vai ter que renderizar mais. Body Block é você fazer bloqueio com o corpo. Com o Body. Body vem de corpo, o Block vem de bloqueio. Coloquei errado, hein, do P. Isso que eu ia errado, hein. Então, Body, fazendo bloqueio. Galera, manda loot isso aí. Exclamação loot, exclamação beats. Ajuda nóis. Tá valendo uma goiaba, hein, Loki War. Pegar o ônibus, tá compensando. Eu peço que o 3 eu me fodi, não tem Clear Wave. Ah, também não tem. Tem, melhor do que o meu. Ele pôs a coisa do 3 dele. Tá gravando pra postar no canal depois? Sim, eu vou postar no canal, porque a nova série Mestre do X1 em busca do Mestre, no meu ranking, entendeu? Porque eu criei o meu próprio ranking dentro da realidade aqui. E eu vou postar, porque, né? Dentro da realidade? É melhor fazer X1 amistoso com as pessoas aqui e zoar com quem jogar a liga, pegar diamante e o jogo resetar seu diamante e você ter que jogar de novo e cair contra o caçador, então... Você tem que pegar diamante naquela merda? Vocês resetaram o capítulo. Por que tempo dura a liga do Smite? Parece que era 3 dias. Agora tá sendo rapidão. Nossa! Se eu soubesse que você errou, a gente já ativou. Eu quero um ano inteiro, agora todo mês tem... Mãe justiça, velho. Pelo menos eu tinha uma coisa pra esfregar na cara dos haters e agora não tem mais. O que que é isso? Eu tô imune. Você quer me acertar a foice imune? Nossa senhora! Vai estimar aqui! O famoso Thanos Camaleão, tá ligado? Um olho na esquerda, outro olho na direita. É melhor Ferrir ou Basté, depende do que você quer fazer. O cara tava no meio e jogou pra direita. O famoso Thanos enhega. O Thanos enhega é foda. Ai, caralho. Cara, esse Thanos está ousado. Ao saber que eu tenho uma carta na manga. Tá imune? É o baralho que salvou. Tão no baralho que salvou. Esperto pra você ver, não vai fazer meu buff pra você ver o que vai acontecer com você. Já tô te avisando, hein. Faz o todo já com o level 7. Vai voltar a base não, amigo. Se eu voltar a base, eu vou voltar com você. Faz o fadão de a almozinha que eu vou te matar. Ok. Tudo bem, né? Se você quer morrer, faz isso daí. Muito louco. Sirius faz enquetes aleatórias. Quais tipos, Ericka? Vamos pensar aqui. Tem que ser polêmica. Enquete para não ser polêmica não pode ser enquete. Parece que diem. O que aconteceu? Vamos fazer uma enquete sobre a Kim Kardashian. Quem? Kim Kardashian. Ah, você não sabe quem é Kim Kardashian? Dá licença, sai daqui. Sai, sai, sai. Oh, tive que usar o Egedes. Quase que eu tomo uma foiçada. Tá batendo esse dano. Ei, fez defesa já. Fudeu para mim. De qualquer coisa. Herou. Cara, eu vou matar esse Thanatos, na moral. Já está me estressando. Quem tem a bunda melhor, Kardashian ou mulher Manu? A Kardashian, pô. Mesmo depois dessas fotos aí que queimaram o filme dela, ela tem um bumbum. Ser estranho. O cara não sabe quem é Kim Kardashian. Que cantora? Que cantora, né? Tipo uma... Socialite. É uma mulher aleatória. Mano, esse Thanos está muito abusado, velho. Pera aí, eu vou matar esse cara. Cansei. 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 Vou matar esse cara. Vai jogar com a galera da live que está assistindo? Hoje não. How are you? Eu estou bem. E aí, Gustavo, Silva. Dois filhos. Dois filhos. Ele está pegando a ficha dela, tá ligado? É, está aqui a ficha já do lado. Tem até os conjugues dela aqui. Kenny West, 2014. Chris... Caramba. E demonstrou-se. Vai, Chris Jenner e Robert Kardashian. Ah, não! Morri. Chris Jenner era a mãe dela, cara. Ai, cara. Que merda. É. Vocês têm uns conhecimentos... Pô, vocês não conhecem Kardashian? Não, mano. Que isso? É de comer. É. É. Quem é mais bonito? Belo ou Tirika? Com certeza o Belo, né? Porque o nome dele já diz tudo. Então, né? Fazer o quê? Fogo Solar acende. Fogo Solar acende. Fogo Solar acende. Fogo Solar acende. O Thanos bate na Sol sim, tá, Hunker? O Thanos bate na Sol sim. Dano mole? Dano mole. Que mole. Ele me acerta a foice e já era, cara Limpa a wave Não limpa a wave Ele tem regeneração de HP Você também Mas eu sei, mas como que eu vou bater nele? Não tem como eu bater nele Só se eu brustar ele Desvia dessa foice aí E depois você come ele na porrada Se ele errar a 1 Ele não pode mais nada Lógico que faz Lógico que faz, velho Onde que ele não faz nada Ele tem ataque básico Tem que dar um jeito de matar ele aqui Mas tá foda Sol não brusta É Uma coisa do nerf Que ela tomou Não bruxa mais Essa é a coisa Vamos lá Cargo do nerf O nerf tá tudo O nerf é uma coisa do que eu não A gente só dava stun lá 3 Que ela saia fazendo aquele rastro De fogo lá É, vou ter que dar um jeito Faz espetinho de danos logo aí Ela não brusta, cara Tô tentando Mas a skill dela não dá dano mais Eu tô esperando Pra fechar uns itenzinhos aqui Que possam me ajudar, né Olha a ult dela Nem dá dano, velho Que merda Olha a ultima É Conforme vai destacando o nerf vai melhorando Out da sword você serve pra dar azul, né Não dá muito dano, não Não dá muito dano, não Não dá muito dano, não Já pensou fazer um Coinha de vinho? Eu vou fazer, mas primeiro eu tô fazendo Estocar esse livro aqui Fazer uma redução de intervalo Pra ver o que acontece Você acha só o difícil de se jogar Hoje em dia é, né, cara Ah, dá slow ainda Pra dois Mas ele tá no tipo de mono Uhum, pra dois dele Salve, André É, a boca dela dava stun, mano Dá pra pegar isso Tira Tu não curte cadência nela? Em x1 não vale a pena Se você tivesse a oportunidade de colocar um deus da sua escolha no Smash Qual seria? Cara, eu não entendo nada de deuses Então Não sei Cheguei Cheguei uma DC que não usasse arco Cheguei de adesão aqui Bolsonaro Seria o deus do Saiyaj O deus do Saiyaj O deus do Saiyaj O deus do Saiyaj Nem pode ter uma Se tem o deus Se tem o deus Se tem o deus galeado Pode ter o deus do Saiyaj Eles o que? Achou que quem, né É, podia ter um, sei lá Por isso que o Smite tem que abrir mão desse negócio de mitologia, pra trazer umas paradas diferentes. O range da 2 dela eu não consigo acertar nunca, velho. Eu não consigo acertar, as vezes eu acho que ele tá na distância, eu não consigo acertar o range, entendeu? Por isso que o Smite tem uma régua. Ah, jogar com régua polui demais a tela. Ué, mas eu consigo acertar o range da frente. Ah, sem poder. Perdi a DC, eu preciso de uma régua. É por isso que eu tenho uma régua colada na minha tela. Não, cara. Eu sei. Matou. É lógico, o livro já tá estocando. Ah, porra, só o tio também. É, saiu voando. Eu não sei como que ele morreu, tá ligado? Não, não foi porque ele usou skill não. Não, porque ele usou a ult lá e o Zarkaio comeu, ele vive, ele subiu sem nada de vida e o Zarkaio acabou de finalizar. Eu não sei porque que ele morreu não, mas ele morreu, tá ligado? Fazer o que? É a vida, né? Mete uma fatale nessa sombra. Eu não vou jogar com ataque básico, eu quero burstar esse personagem, não burstar não. Ele tem que burstar, uma fome ele vai ter que burstar, cara. Seria interessante a Hyalice colocar personagens paladinhos em Smite, sim. Seria interessante a Hyalice criar personagens sem ser deuses em Smite, sim. Sim. Devia fazer outro jogo. Eles vão fazer, eles vão fazer o Smite Kart 2.0. É, perdendo tempo fazendo joguinhos, minigame. Depois vai ter o Smite Fighters. Já pensou? Depois vai ter o Smite versus Capcom. Por que que tá todo mundo jogando o Sunil Kong na justa? Não faço a mínima ideia. Parece que o Burk ele é mais um. É, ele tanca pra cara. O Sunil Kong tanca muito, tá ligado? Tanca? Tanca, não tanca não. Consegue tanca com isso aí. O Sunil Kong enfia a defesa e tanca. Não consigo nem tancar e nem levar no fundo. Ele tanca muito. Mas só isso também. Nesse cara sai com 10 de vida e não consegue nem. É, só isso. Tá, matei a 1. Não mata o cara nem. Tudo bem, não. Acho que o Sunil Kong dele deveria deixar ele ir. Abra. Eita porra, tá na fundo do céu. Que porra de ult, velho. Que pior que é esse cara. É tipo um split. Putaço. Tá correndo agora. Aí eu vou. Lol. Olha que ridícula esse pessoal levando o Fenix. É. É. Obrigado pelos bits, Alvarez. Por que você gosta tanto de smite? Eu gosto de jogo competitivo. Eu gosto de jogo onde você tem que elaborar uma estratégia pra vencer o adversário e que tenha... Ainda mais smite que a mecânica, tipo, depende bastante da mecânica. Eu gosto. O problema é que o jogo tem me decepcionado cada vez mais, né? Infelizmente. A Hay-Rez, ela não sabe o que faz com o jogo. Tô esperando ainda eles anunciarem um novo MOBA deles, mas, né? Tô esperando, né? Tribes Ascend MOBA. Mano, faz exatamente do jeito que tá, velho, o smite. Pode pôr até o mesmo mapa. Não sei se eles... Eles ainda... Eles não devem ter percebido que o smite não vai pra frente, cara. Não é possível. Não é possível que eles queiram investir em um smite. Eles iam colocar... Eles iam colocar o real 4, né? Eu acho que eles não querem deixar o ganha-pão deles de lado. Não agora. Mas... Eles podem trabalhar em um outro jogo paralelamente, cara. E migrando aos poucos as pessoas. Eles têm que criar um novo jogo. O smite, ele não tem apelo. Não adianta. Foi novidade. Todo mundo achou legal, mas... Hoje em dia não é, velho. Eita porra. A divina... O novo jogo deles é o fã. É, mas... Um novo MOBA, né? Eles não... Eles não vão dar nenhuma resposta pro LOL e pro Dota. E pro Heroes of the Store? Não. Quem? A Raire S tinha um bom produto. A forma com que o smite foi criado na URIO 3 ficou muito interessante, entendeu? Tem que colocar o URIO 4. Vamos lá. Hum... Morri. A mecânica do jogo é legal. Não, URIO 4 não. A 3 já não tá rodando nos PC da galera. Imagina a 4. Ah, mas é por isso que ela não vai botar, né? Deveria. Não sei. Então, antes de ter usado sprint A2, mais a passiva dele. É, ele veio rapidão, velho. Quando você tá com pouca vida, aí fica tudo. A única empresa que tem coragem de ficar mudando na indie dos jogos é a Valve. E agora ela vai botar o Cersei 2 no CS. Obrigado, Ju! O dinheiro dela é praticamente finito por causa da Steam agora. Você vê a Blizzard. A Blizzard não tem coragem de mudar a engine do Hotz. Qual que é a engine do Hotz? É uma engine própria deles? É a do StarCraft. Vigilão bom, vigilão bom. Parece que é tudo bugado. Ele fez reconnecting maravilhoso no jogo. Teve um cara que mandou mensagem. Olha o que aconteceu no meu jogo. Como é que eu faço? Chora. Tipo, tinha lá 5 minutos pra ele voltar. Meu Deus, mano. Solta o botão, Tanas. O cara gruda no cara e fica segurando o botão. Vou ganhar, cara! Errei todas as duas? Errei, mas... Qual a jogabilidade melhor? LoL ou Smite?